Você ouviu Eu Te Amo, eu dizia Eu Te Amo pra você, é legal? É legal? É legal, é legal. É porque eu falo assim, olha, amor meu, amor meu, sabe? Eu só chamo ele de amor meu, né? Não fala muito Eu Te Amo, não. Não, a gente se ama só. Não precisa falar, a gente sabe. Eu pensei aos 56 anos, a gente já tá cansado de saber, não tem, né? Mas sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas, eu não sei nem traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão diferente, né, Bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele, eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu, já tenho o meu jeito de chamar, já tenho o jeito, amor meu, amor meu. Querida amada, querida amada. É, e ele fala, traz muita amada. O amor, ele traz conhecimento, ele traz paciência, ele traz uma sequência de coisas dentro de você, que é tranquilidade, bem-estar. Quando você saboreia uma coisa gostosa, a sensação que você tem do sabor, tudo, todos os prazeres que você pode ter, você tem quando você ama uma pessoa. É tão gostoso eu sentir a mão do Tarcísio, segurar a mão do Tarcísio, passar a mão no cabelo, sabe? Esse nariz dele eu passo a mão assim, eu sinto na minha mão, sabe? É uma coisa que é difícil de as pessoas entenderem, talvez. Mas se eu estou querendo colocar assim, uma coisa palpável, o amor acaba sendo uma coisa assim de carne, de tocar, de sentir, de olhar. Não é, amor? Você não sente prazer em me olhar, eu sinto prazer em te olhar, sabe? Como é que eu vou explicar isso pra outras pessoas? Uma coisa que eu sinto. Então o prazer de nós estarmos juntos é isso. E hoje em dia nós envelhecemos, e eu não sinto que ele envelheceu. Mas eu tô velhinho. Não, é claro que eu olho pra ele e sei que ele não tem a mesma cara. Mas no cotidiano, no cotidiano que a gente tá junto, é tão prazeroso, é tão bom. Eu agradeço tanto a Deus, mas tanto de ter encontrado o Tarcísio, que ele foi o grande amor da minha vida. E olha, eu fui uma privilegiada nesse mundo de poder ter encontrado o grande amor da minha vida. Viver com o grande amor da minha vida, sabe? Dormir com o grande amor da minha vida, fazer o filho com o grande amor da minha vida. Eu tenho outros dois filhos maravilhosos, Maria Amélia e João Paulo, entendeu? E se dão muito bem com o Tarcísio. Ajudaram eu a criar o Tarcísio, Maria Amélia e João Paulo. Então são meus três filhos. Dois do primeiro casamento. Isso é bom que as pessoas saibam que existe uma harmonia na nossa família, graças a Deus. Se deram muito bem com o Tarcísio. Ele me ajudou a criar, a acabar de criar os dois. Porque o meu primeiro marido já faleceu, já faz tempo. Entende? Então, é a vida, né? E eu agradeço a Deus a vida que eu estou tendo ainda. Porque ainda não acabou. E conosco é assim, é uma troca o tempo todo. É um dar e receber o tempo todo. Então, eu não sei. Eu acho que as pessoas têm que se amar de uma maneira ou de outra. Eu acho muito importante o amor entre as pessoas. Hoje em dia, as pessoas, sei lá, entram muito em choque. E tem que se separar mesmo, né? Quando você entra em choque. O meu caso com a Glória, eu não sei explicar. Eu acho meio próprio. Uma coisa singular. Entendeu? Eu acho que nós fomos mudando ao mesmo tempo. Nós fomos crescendo, envelhecendo ao mesmo tempo. Então, isso tudo foi nos tornando, também, além de tudo, parceiros. Muito amigos, confidentes. Eu não sei como é com as outras pessoas. Não sei. Mas eu sei como foi comigo, como é comigo, como é com ela. É isso, é um sentimento muito especial que nós temos um pelo outro. E talvez por isso, porque nós sempre nos apegamos muito um ao outro. E dependemos muito um do outro. Eu sinto muita falta de Glória. E sei que ela sente a minha falta quando eu estou fora. E sei que eu estou fora do outro lado. E assim como é com a minha falta de Glória, Tchau.